Olá, o Outono tá aí, então eu tô inspirada em fazer uma make assim com um, né, tema cores do Outono. Se você gostou, vai levar meio segundo aqui embaixo, tem inscrever-se, clica em cima, já deixa um like pra mim, se puder, compartilha. E vamos começar. Essa pele aqui, gente, preparação de pele toda, eu postei nos stories, então se você não me segue no Instagram, começa a me seguir lá, tá bom? Uma cor mais ou menos de transição, essa cor aqui, ó, que... Agora eu vou vir com a paleta Intensifique, eu vou vir com essa cor aqui, que aí ela tá parecendo mais laranja, mas ela é uma cor bem de outono mesmo, bem cor folha seca, assim, mas um pouco mais quente. É super pigmentada essa paleta, tem resenha dela completa aqui já, eu vou deixar linkado pra vocês. Eu passei aqui acompanhando o côncavo, mas deixando mais abertinho, pra caber mais cores, pra gente fazer mais cores. E esse tom aqui, ó, que é um marrom mais neutro, pra dar uma profundidade. Pra dar mais profundidade, eu vim com essa cor aqui, que é a cor mais intensa dessa paleta. E vou marcar aqui no mesmo lugar que eu vim com a cor anterior, mas sem subir muito essa cor. Vou pegar um pincel mais denso, esse aqui, ó, que vem na paleta Naked Honey, que eu quero mais marcado. Tô vindo só no meu côncavo. Adiantei a parte de baixo, passei o lápis preto na linha d'água, borrando um pouquinho pra fora. Vim com a sombra marrom mais escura da paleta, essa aqui, ó. Esse amarelo aqui, ó. Aqui, ó, eu avancei um pouquinho mais do que deveria. É só vim com um pouquinho mais do... da esponja com corretivo e consertar. Voltando pra palpa superior, vou pegar essa cor aqui, ó, Amber. Cadê? Cadê? Amber, essa cor aqui. E vou colocar na palpa superior com os dedos mesmo. Olha que cor linda. Bem outono. Vou vim com essa cor mate aqui, ó, clarinha. A Fly By, não sei se é assim que pronuncia. Bem pigmentada. Então, eu vou vim com essa cor aqui, ó, Golden. E passar por cima dessa sombra que eu passei. Ah, agora sim. Tem mais, é... conversou melhor com a cor da make. Passar um pouco aqui também pra iluminar. Pra contorno dos lápis, eu usei esse lápis batom da Candice Berenice na cor marrom-lis. Que é uma cor bem de outono. Batom eu vou usar o da Eudora Soul. Eu vou olhar depois a cor. Vou usar um pouquinho desse gloss da Mari Saad, o Yes I Do. Só pra fazer aquele efeito de lábios maiores. Quando eu clarei aqui no centro. Bom, gente. Então, o look final foi esse. Me diz aí se vocês gostaram. O que vocês fariam de diferente? Bom, eu gostei bastante. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.